Olá, bem-vindos a este conto. Eu, antes de iniciar o conto, vou-vos pedir que arranjem um sítio tranquilo, um sítio calmo e que se sentem confortavelmente para o que vamos fazer. Depois de arranjares esse sítio confortável, vamos fazer agora um exercício de respiração para que tu fiques mais tranquilo e também mais concentrado para ouvir a história. Eu tenho aqui uma bola mágica. Esta bola vai nos ajudar a fazer esse exercício de respiração. Como é que vamos fazer? É muito simples. Vamos inspirar, vamos pôr o ar pelo nosso nariz. O ar vai entrar pelo nariz e vamos expirar. O ar vai sair pela nossa boca. E a bola vai nos ajudar a fazer estas respirações. Como? Então, quando eu ou nós inspiramos, a bola abre. E quando nós expiramos, a bola fecha. Vamos então nos concentrar e vamos fazer este exercício juntos três vezes. Vamos então, se quiseres, podes fechar os teus olhos. E vamos começar. Vamos inspirar. Inspira. 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 E mais uma vez. E expira. E agora vou fazer convosco sem bola. Só duas vezes. Vamos usar as nossas mãos, para quem não tem bola. E vamos inspirar. E expirar. E expira. Abre as mãos. Expira. Fecha as mãos. Muito bem. Sinto que agora estás confortável para ouvir esta história. E muito mais tranquilo. A história que eu te trago é esta. E chama-se O Lobo que descobriu o país dos contos. Vamos então lá ver o que este lobo andou aqui a fazer. Naquela manhã, quando o lobo acordou, o sol brilhava no céu. Estava o tempo ideal para o grande lanche da primavera, que ia acontecer naquela tarde na floresta. Este ano, para o lanche da primavera, vou fazer um bolo de maçã, pensou o lobo. O único problema é que eu não sei cozinhar. O lobo pegou num cesto e partiu para a floresta. Ia certamente encontrar alguém que o ajudasse. O lobo andou durante um tempo sem encontrar ninguém. Até que, ao fazer uma curva, deu de caras com três porquinhos que estavam a construir as suas casas. Socorro! O lobo! Gritaram os porquinhos. Ele vai devorar-nos! Horrorizado! O lobo exclamou. Comer três porquinhos? Nem pensar! Tu vais soprar! Soprar para ver as nossas casas irem pelo ar! Responderam os porquinhos. Não! A única coisa que eu quero é aprender a fazer um bolo de maçã. Porque eu não sei cozinhar. Surpreendidos, os três porquinhos olharam uns para os outros. E se lhe dessemos a receita da tia Rosete? Afinal, o bolo de maçã dela é o melhor do mundo, disseram os porquinhos. Muito bem! Mas com uma condição. O lobo vai ter que nos ajudar a acabar as nossas casas, acrescentou o porquinho mais velho. O lobo pôs-te a trabalhar alegremente. E, quando retomou o seu caminho, sentia-se cansado. Mas, pelo menos, tinha a receita da tia Rosete. Só precisava de arranjar os ingredientes. Farinha, manteiga, manteiga, ovos e, claro, as maçãs. À medida que ia avançando, o lobo não deixava de pensar no seu bolo. Macio, docinho, humm, que delicioso! Até ficou com água na boca. Primeiro, preciso de farinha. E se pedisse a quem mora nesta casa? Pensou o lobo. Bateu à porta e a porta abriu-se devagar e de lá saíram sete cabritinhos que espreitaram para ver quem era. O lobo entrou e, bomba! Alguém lhe bateu na cabeça. Quando abriu os olhos, o lobo estava amarrado e tinha um valente galo. Então, ainda achas que és o mais forte? Perguntou-lhe a mãe cabra. Claro que não. Só vinha pedir farinha. Mais nada, respondeu o lobo. Claro, farinha, para disfarçares a tua pata preta e comer-se os meus cabritinhos, acrescentou a mãe. Não, farinha para fazer um bolo, explicou o lobo. Por sorte, a mãe cabra adorava cozinhar e, em troca da receita da tia Rosete, deu a farinha ao lobo e chutou-o para fora de casa. Mais uma vez, o lobo retomou o seu caminho. Nunca pensou que fazer um bolo fosse tão complicado e ainda estava a reclamar quando ouviu alguém a cantar. Pela estrada fora eu vou bem sozinha levar estes doces à minha avózinha. Era uma menina vestida de vermelho que andava a apanhar flores. Ei, eu conheço-te, tu és o lobo, gritou a menina. Pronto, lá vai começar tudo outra vez. Não tenhas medo que eu não te vou comer, disse o lobo. Pois, parece que é verdade. Pelo menos não tens ar de mal, exclamou ela. Sensibilizado, o lobo sentou-se na relva ao lado da menina do caprichinho vermelho. E enquanto comia uma fatia de bolo, o lobo falou-lhe da receita da tia Rosete. Se brincares comigo, eu dou-te a manteiga para fazeres o teu bolo, propôs ela. Então, o lobo brincou com a menina, à apanhada, às estátuas e às escondidas. Daí umas horas. Ele estava muito cansado, mas pelo menos tinha a manteiga no seu cesto. Ingrediente número 3. Ovos, leu o lobo. Mesmo por cima da sua cabeça, havia um mimo. Cheio de coragem, o lobo começou a subir à árvore. Quando um grito o fez dar um salto, perto da árvore havia uma raposa que tinha acabado de apanhar a galinha ruiva. Esta noite vou cozer-te no caldeirão. A minha mãe e eu vamos regalar-nos com um petisco, disse a raposa. Pobre galinha, pensou o lobo. Não posso deixar que isto aconteça. E sem fazer o barulho, o lobo desceu do seu poleiro e seguiu a raposa. Esperou que a raposa adormecesse e tirou-lhe a galinha. Pobre de mim, escapei à raposa e agora vou ser comida por este lobo, lamentou-se a galinha. Calma, eu não te vou comer, prometeu-lhe o lobo. Anda, vamos fugir daqui. Para agradecer ao lobo, a galinha ruiva prometeu-lhe que ia fazer umas calças que o iam tornar o lobo mais vaidoso da floresta. Não precisas de ter trabalho, obrigada. Eu prefiro antes que me arranje uns ovinhos frescos, explicou o lobo. O lobo retomou o seu caminho até que, à sua frente, lhe apareceu uma casa feita de bolachas, biscoitos, açúcar e gluzeimas. Hum, vou levar um pouco deste cano feito de açúcar porque preciso dele para a minha receita, exclamou o lobo. De repente, surgiu uma bruxa. Quem é que andai a comer? Um lobo? Então, vou transformá-lo numa galinha. Assim, poderei fazer uma canja deliciosa. Nem penses, gritou o lobo e fugiu. O lobo correu, correu, correu e, já sem fogo, chegou a uma casa e decidiu entrar. Olá, meu amigo. Quem te persegue? Cumprimentou a branca de neve. Uma bruxa, uma bruxa que me quer transformar numa galinha, explicou o lobo. Não tenhas medo. Aqui, ela não vai conseguir encontrar-te. Descansa junto à lareira. Pareces muito cansado. Mal se sentou, o lobo adormeceu. Quando acordou, o lobo contou a sua história à branca de neve. O lanche, a receita da tia Rosete e todas as coisas estranhas que lhe tinham acontecido. Mas isso é normal, porque esta é a floresta dos contos. Olha, aqui tens uma linda maçã para o teu bolo, disse a branca de neve. O lobo olhou para a maçã com algum receio. Juro que a rainha má não lhe tocou, disse a branca de neve. O lobo agradeceu-lhe, mas estava muito confiante. A seguir, a branca de neve levou o lobo para se ver ao espelho. espelho meu, espelho meu, há algum lobo mais bonito que eu? Perguntou ele. O espelho respondeu, tu, lobo, tu és o mais bonito. E se ele ficasse connosco, branca de neve? Não, querido espelho, disse a branca de neve. Deixa-o ir para a floresta, mas antes e deu-lhe um beijinho no focinho. Ele sorriu, começou a ficar com as bochechas vermelhas, um pouco envergonhado, mas a verdade é que tinha mesmo que ir. De volta à casa, o lobo sentia a cabeça completamente zonza. Valia-lhe o seu cesto que estava bem cheio. Boa, tenho todos os ingredientes para preparar o meu bolo. Depressa, mãos à obra. Na cozinha, o lobo seguiu a receita da tia Rosete. Cortou, juntou, misturou e mexeu. E depois de cozido, o bolo ficou bonito e dourado. Nesse momento, ouviu um barulho. Estavam a bater à porta. olá, querido lobo, viemos para o lanche, disseram os amigos. Eram horas do grande lanche da primavera. À volta da mesa, os amigos do lobo já estavam sentados, impacientes para provar todas aquelas delícias irresistíveis. Finalmente vieste. O que é que nos trouxeste, lobo? Perguntou o Valentim. E ele respondeu, o bolo de maçã da tia Rosete e alguns dos meus amigos da floresta dos contos. Vitória, Vitória, acabou-se esta história. Espero que tenhas gostado. Um beijinho. vitória. ��를 股 vitória. vitória. Obrigado.